E aí rapaz, é daqui a assistir o Afternet e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Endless Winter, lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do designer Stein Kordon Kondorks, ou seja, é um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 120 minutos, mais ou menos ali meia hora por jogador. E as mecânicas são, alocação de trabalhadores, colecionar conjuntos, construção de baralho, bolsas e peças, influência em maioria diária, gerenciamento de mão e tabuleiro modular. Qual é a pegada do Endless Winter para o americanos, né? Cada jogador é uma tribo e o seu objetivo não é questão de sobrevivência, né? Você tem ali que pegar os recursos e tal, você não tem uma fase do jogo que você tem que alimentar aos seus trabalhadores, não é sobre isso. É sobre você contar a sua história, deixar o seu legado pro futuro. Então tudo que você for fazer no jogo é voltado pra isso, né? Quando você perde uma carta sua, ela entra pra história, isso vai te dar ponto no final, você vai pegar ali os megalíticos pra você colocar, fazer tipo umas piramidezinhas pra chamar atenção no futuro das obras da sua tribo e por aí vai. Então já é um pouco diferenciado do que você vê normalmente, do que seria uma sobrevivência de caça, de alimentação, mas não. O foco do jogo é que você escreva a sua história. Mas antes de ir pro Bloco 2 mostrar as regras, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um pão de apoio no PicPay, onde você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já tá ajudando a gente absurdamente. E todo mês eu faço quatro sorteios pra quem apoia o canal. Dois cupons de desconto na Tavula Games, uma bolsa da turnos e um cupom de desconto na Gorila 3D. Vem fortalecer a nossa criação de conteúdo e corra o risco de ganhar aí esses sorteios e melhorar ainda mais a sua coleção. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Marcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e desfachar pra todo o Brasil. A Turnos, que tem três modelos de bolsas irados pra transportar seu jogo com tranquilidade e segurança. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal via PicPay. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivos maneiríssimos pra colar nos nípulos e deixar eles ainda mais bonitos. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança, parte do bloco 2. Cada jogador vai receber uma carta dessa que vai dizer qual é o seu líder ali. Eu vou jogar com o chefe mão que vê. Ele tem uma habilidade especial que quando eu for fazer esse tipo de ação, eu ganho aqui dois prisuntos. E eu posso escolher o outro lado também, que é ganhar um machado nesse tipo de ação que eu já vou explicar no tabuleiro principal. Eu escolho qual é o poder que eu quero utilizar e sempre que eu alocar o chefe, eu ativo esse poder. Você tem também a carta de recursos iniciais. Aqui eu vou começar com dois prisuntos. Aqui ele me dá três machados. Eu ando com três machados aqui. Aqui ele me dá uma carta de artesão. A carta de artesão, ela tem os símbolos aqui, ó. Todas elas, o ancião, o trilheiro e o caçador. Eu pego essa carta de artesão e coloco aqui separado com a carta de bravo e mulher tribal. Essas três cartas vão ficar na minha mão no início do deck building. Depois eu vou comprar, né? Posso fazer até agora, pegar mais duas cartas aqui pra completar a minha mão inicial de cinco. Aqui tem mais cinco deck building, mesmo esqueminha. Pra completar a carta inicial, eu preciso pegar uma criatura, né? Um bicho com essa marca. Já tem aqui separado, ó, um bichinho com essa marca. Eu pego ele pra mim, coloco ele aqui embaixo e reponho aqui na trilha de caçada, que daqui a pouco eu explico pra vocês qual é. Essas cinco cartas aqui, ó, vão vir pra sua mão, beleza? Que você vai usar isso como potencializador pra suas ações que você vai fazer aqui em cima. E no jogo inteiro você tem dois tipos de carta. A carta aqui dentro dos personagens, que vão potencializar suas ações. E as cartas de cultura, que você pode jogar gratuitamente antes de cada ação sua, pra poder fazer as ações que tem embaixo. As cartas de personagens, elas possuem uma estrutura com o símbolo das ações extras. Se lembra que eu te disse aqui, ó, quando for fazer uma ação que tenha esse ícone, eu ganho esses bônus. E aqui, ó, possuem ícones diferentes de acordo com o tipo de ação que você for fazer. Embaixo é a ação de eclipse. Por quê? Durante todo o jogo você tem a fase que os jogadores jogam e a fase do eclipse. Onde vão acontecer essas ações que estão aqui embaixo. Além dos recursos, você tem aqui, ó, barraquinhas que vão sair daqui e vão vir pra esse tabuleiro. Que eu vou explicar também a ação que faz. Que também vai sair as aldeias pra vir pra cá também, porque vai rolar um controle de área aqui. Aqui embaixo tem esses megalitos que vão sair daqui por ações e vir pra esse pequeno tabuleiro pra você poder ganhar recursos extras, beleza? Ó, então pra começar, isso é a mesa, gigante, é um monte de coisa pra gente poder fazer. E a gente vai com calma, porque o jogo simplesmente é o jogo de alocação de trabalhadores. Você tem três ações, três trabalhadores, que você vai alocar aqui e o jogo vai se desenvolver. Aqui você vai ter a trilha de ordem de turno, todo jogo você vai saber como é que você faz isso. De acordo com as cartas que você investiu na fase de eclipse. E aqui você tem um track de adoração, onde você vai doar alimentos pros deuses, né? Ou de reputação aqui, que você sobe e ganha ponto extra no final do jogo. Então vamos lá, basta você escolher um dos seus trabalhadores pra alocar. Lembrando que quando você leva o chefe, você pode fazer o poder especial dele. Então como é que funciona? Eu vou pegar aqui o meu trabalhador e vou escolher aonde eu vou alocar. Aloquei aqui, vê que a primeira parte de cima das ações tem o símbolo de infinito. Eu posso fazer isso aqui quantas vezes eu quiser, desde que eu tenha os recursos. O de baixo eu só faço, uma vez só, né? Pagando os recursos. E aqui, na última trilha, só faz o primeiro que vier nessas ações. Então vai ficar livre ali em cima, outros jogadores podem voltar ali, mas só faz embaixo quem chegou primeiro. Então aqui, ó, eu gastaria três mãozinhas ali pra poder comprar uma carta de cultura. Como é que eu chego nessas mãozinhas aqui? Eu vou usar as cartas que tem na minha mão, né? Com mãozinhas aqui pra poder potencializar isso. Então eu vou pegar aqui o bravo, ó. Eu boto o bravo aqui, ele já tem um e meio. Eu preciso de mais um e meio pra poder fechar os três ali. Eu vou gastar essa aqui de homem tribal, pra poder fazer aqui dois e meio. E vou pagar um de comida aqui, porque quando eu pago um de comida eu ganho também uma mãozinha. Aí eu faço o que ele pede ali e eu escolho uma dessas cartazinhas aqui de cultura pra mim. Eu vou escolher essa, ó, que me dá um prisunto. Me permite caçar um animal e enterrar uma carta minha. Essa carta aqui, ó, já vem pra minha mão direto. As cartas que eu usei vão ficar aqui em cima, né? Como se fosse um descartezinho. O meu boneco passa pra próxima fase, que é gastar um pernil e gastar um machado pra pegar uma dessas tabuletas aqui e colocar aqui embaixo. Na verdade, o custo é o que tá aqui. Ali só tá dando um exemplo. Então eu vou pagar um machado e vou pagar uma comida pra pegar uma dessas tabuletas. Essas tabuletas nada mais são do que pontuação extra no final do jogo. Então você vai ganhar ponto por alocação em terreno, em cartas que você tiver na mão. Então eu vou pegar essa aqui, ó, de caçar bichos verdes. Vou colocar aqui, já que eu paguei. Quando eu coloco aqui, eu posso enterrar uma carta. Eu vou enterrar esse homem tribal, porque esses homens tribals aqui não dão nada, só dão uma mãozinha. Eu jogo ele fora pra limpar o meu deck, né? Eu descarto ele. Isso aqui vai virar ponto de vitória no final. Como se eu estivesse escrevendo a minha história. E eu boto essa tabuleta aqui. Isso aqui vai me dar pontuação pra cada animal desse que eu tiver, né, morto, né, que eu tiver matado no final do jogo. Aí é que eu fui o primeiro, cheguei aqui, eu ganho um machado e um pernil. Eu venho aqui, ó, um pernil e ganho mais um machado. Show de bola. Agora, como é que funcionam essas outras ações? Aqui no Ancião, eu pago um machado e uma mãozinha pra comprar uma carta nova. Sendo que eu posso repetir isso aqui várias vezes, mas tenho que comprar cartas diferentes. Que são essas cartas aqui, ó. Essas cartas, além dos poderzinhos, elas possuem ponto de vitória que vão te dar no final do turno. Aí você tem o Caçador, que é especializado numa ação de caçada que tem aqui em cima. O Trilheiro, que é especializado aqui em você evoluir sua vila. O Artesão, que é a ação que eu acabei de usar, né, que é pegar cartas de cultura. O Ancião, que é de pegar cartas de novos jogadores. E de extra, tem o Xamã, que é meio que genérico, que te dá uns poderzinhos extras ali, ó. Você pode gastar um machado pra ganhar um e meio de mãozinha. Então eu pego esse Xamãzinho aqui, ó, e vem pra minha mão. Aqui embaixo, eu posso pagar um pernil pra descartar uma carta minha, né, tirar uma carta minha de jogo e enterrar uma outra. Eu poderia fazer isso pra continuar limpando a minha mão, né. Essas são as ações que a gente que joga deck building conhece como ações de limpar o deck. Eu sendo o primeiro chegar aqui, eu ando na trilha de oferendas e posso enterrar mais um personagem meu. Então eu vou escolher aqui, ó, eu vou andar nessa trilhazinha. Aqui vai me dando ponto de vitória e me permite enterrar quando eu chego lá em cima. Essa outra trilha vai me dar ponto pelos recursos que eu tenho no final do jogo. Então, ó, pra cada quatro recursos um ponto, depois, ó, três recursos um ponto e por aí vai. Então eu poderia chegar aqui, ó, pegar uma carta minha descartada, que não vale a pena porque eu só tenho o bravo. Mas se eu tivesse um outro homem primal, eu poderia descartar e fazer mais pontos no final do jogo. A ação de trilheiro é, no início eu posso gastar quantos machadinhos ou quantas mãozinhas eu quiser pra colocar as barracas ali, ó. O machado, eu coloco a barraca, que significa o quê? Eu gasto um machado daqui, pego uma barraquinha minha e coloco no taio inicial. A ação de mãozinha é, eu gasto uma mãozinha aqui e posso mover um espaço esse tribal. Por quê? Aqui vai rolar um controle de área. Na fase de eclipse, eu vou ganhar esses recursos que estão nos tiles. A outra ação é eu gastar três presuntos pra colocar uma aldeia. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, três presuntos, eu poderia gastar esses presuntos. Eu teria que ter pelo menos três barraquinhas aqui. Vamos supor que eu tenho uma barraca aqui e uma outra barraquinha aqui. Eu gasto essas três barracas, elas saem do jogo. Eu pego uma aldeia e boto na interseção entre os espaços que eu tirei ali, ó. E isso aqui vale como duas barraquinhas na hora do controle de área. E eu vou ganhar o eclipse por todos os tiles que eu estiver jogando. Então, na fase de eclipse, eu vou ganhar dois pontos, uma machadinha e mais uma machadinha. Se você for o primeiro a chegar aqui, você ganha extra colocar mais uma barraquinha e mover mais uma. Então, eu poderia pegar mais uma barraquinha aqui, ó, colocar aqui e poderia mover gratuitamente. Aqui vai rolar um controle de área bem maneiro. Na fase de eclipse, é muito importante no jogo. A última alocação é a de caçada. Você vai gastar mãozinha pra colocar novos bichos aqui, caso tenha espaço vazio, beleza? Aqui você gasta um machado e uma mãozinha pra caçar. Caçar é pegar o bicho que tá aqui e colocar embaixo no seu tablô. Eu peguei a ação de bicho verde, né, que se eu tiver mais bicho verde no final do jogo caçado, eu ganho ponto. Então, eu vou pegar aqui, ó, o renoceronte, que é ele aqui. Então, essas cartinhas, ele diz aqui, ó, tem dez cartinhas dessa. Eu coloco aqui embaixo pra mim. Além de ganhar o set collectionzinho aqui, ó, se eles estiverem vivos, tá? Porque uma coisa tá vivo, a outra coisa tá morto. Já vou explicar isso. Depois que você faz essas ações, a ação de baixo é você pode caçar, né, matar um dos bichos que você pegou. Quando você faz isso, você vai escolher um desses aqui, tapar e ganhar o recurso. Como eu tô ganhando pontuação no final do jogo pra cada um caçado desse, eu vou caçar aqui. Ele diz o seguinte, ó. Assim que você caça, você ganha seis pernil. Eu vou chegar aqui, ó, e vou andar seis pernil pra cá. Essa carta, ela vira, fica guardadinha aqui, e vai valer ponto no final do jogo, porque eu peguei esse tablô, beleza? As outras cartas de animal, elas dão pontuação pelo set collection que você tem. Então, se eu tiver uma dessa aqui, eu ganho um ponto no final. Se eu tiver duas, eu vou ganhar três. Mas se eu matar, eu ganho dois machadinhos e dois pernil. Eu vou fazer o mesmo esquema aqui. Se eu for o primeiro a chegar aqui embaixo, eu vou chegar aqui e vou pegar uma do topo e botar lá embaixo pra mim. Quando todos os jogadores alocarem seus três trabalhadores aqui em cima, você vai andar pra fase de eclipse. Aí você vai resolver isso. Só que antes de entrar na fase de eclipse, os jogadores, tá, vão pegar aqui a sua mão, as cartas que ele não usou. Vamos supor que você usou todas essas cartas aqui, beleza? Vamos supor que sobre essas duas cartas, você colocou ela num leilão. Por quê? Quando for começar a fase de eclipse, vai jogar primeiro quem tiver apostado mais mãozinhas. Então eu tenho aqui, ó, duas mãos e meia apostadas. Todo mundo vai mostrar isso. E vai resolver o eclipse pela ordem do que pagou mais mãozinha pro que pagou menos. Essa carta na fase de eclipse me dá aqui, ó, dois machadinhos. Eu vou chegar aqui e andar duas machadinhas pra cá. Essa outra permite andar ali, né, na... Essa outra permite andar aqui na trilha. Então eu vou chegar aqui, ó, vou andar mais um aqui na trilha. Agora você vai resolver as ações daqui. A maioria das ações daqui são iguais ao que você conhece lá. Vai ter pontuação pra você poder andar. Então aqui, ó, dois pontos. Você vai chegar aqui na trilha, vai andar dois pontinhos de vitória, né? Pegar machadinho e por aí vai. Mas tem uma ação que você só consegue fazer aqui. Que é essa ação de botar os megalitos. O que que são os megalitos? São essas cartinhas daqui. Você só... Essas pecinhas aqui. Você só consegue fazer isso através das ações que tem aqui nas cidades. Ou ações que vinham nas cartas de cultura. Tem que ficar ligado nisso aí. Eu começo sempre pelos cinzas. Eu pego cinza, escolho um cantinho aqui e aloco, beleza? Coloco aqui uma marcaçãozinha minha. Quando eu faço isso, eu ganho as ações que tem ali. Na primeira não vai acontecer nada porque é o primeiro que eu tô colocando. Mas ali, ó, eu posso ganhar presunto, posso ganhar carta, né? Comprar carta e por aí vai. Quando aqui, ó, eu esvazio esses espaços, eu passo a ter um income na fase de eclipse, né? Então eu ganho mais machadinho. Aqui eu vou ganhar pontuação, né? Ali em cima, né? Onde eu for fazer as oferendas e por aí vai. Então, durante o jogo, você vai esvaziando isso aqui pra ficar colocando aqui em cima. Agora, uma situação específica pra quando acontece aqui, ó. Se eu for colocar um megalito aqui em cima, eu tô montando uma pirâmide, né? Esse é o caminho, eu posso montar piramidezinhas. Eu ganho quatro pontos pelo que eu coloquei em cima e mais um ponto pra cada um que tá embaixo o meu. Então eu ganharia seis pontos. A questão é, pode ter megalitos de outros jogadores embaixo, do jogador roxo, do jogador azul, o que for. Quando tiver de outro jogador embaixo, o jogador vai ganhar um ponto pra cada um dele que tem embaixo também. Esses pontos são todos contabilizados aqui na trilha. Quando você mudar do segundo turno pro terceiro turno, as cartas de cultura vão mudar. Então essas cartas que vão sendo repostas, né, no final de cada rodada, vão entrar aqui, ó, as cartas de segunda cultura aqui, que são mais elaboradas. Quando chegar no final do jogo, tem mais uma fase de eclipse e aí você vai fazer a pontuação. E a pontuação é simples, é o que tiver no tabuleiro, mais os trequezinhos todos que você evoluiu, né? Você vai conferir as suas caças, vai conferir o que você conseguiu enterrar e quem tiver mais pontos no final, vence. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Enderless Winter pela primeira vez? Num primeiro momento, você pode achar que vai ser um jogo assimétrico e que o poder do líder do seu clã é aquilo que você vai focar. Você tá errado, tá? Lembra, o poder do líder, né, do seu chefe ali, ele só vale pra miniatura do seu chefe quando é alocada. Só isso. Então ele te baseia no que fazer com o seu chefe. E você também tem as cartas ali de artesão, de trilheiro, de caçador e do ancião, que vai depender da tribo que você ganhar também. Porém, lembre-se o seguinte, você pode comprar cartas com outras especialidades e colocar no seu deck. E isso é fundamental. Durante a semana agora, eu vou postar os resultados das partidas da semana passada e você vai ver o resultado do Enderless Winter. Eu não fiz isso. Eu não comprei outros especialistas. Eu vou fazer isso mais pro final do jogo. O Henrique, o Bárcio e o Guilherme fizeram isso mais cedo pra ter mais opções. Não pra ter mais opções, porque no jogo você pode fazer qualquer ação. Mas fazer as ações gastando menos recursos. Pagando menos. Eles otimizando essas ações. Então eles conseguiram ter uma pontuação muito melhor do que a minha. Vocês vão ver que eles acabam quase que empatados e eu tô lá atrás. Então a minha dica é essa. Por mais que no início você pensa que é um jogo assimétrico, do poder só do seu personagem-chefe, não. Corra nas ações de comprar cartas. Não precisa ser na primeira rodada, nem na segunda, mas não pode deixar de passar da terceira. Pra você poder aproveitar essas cartas também na sua mão. Beleza? Você pode fazer essa ação sem ter o bônus. Que eu vou explicar. Falar mais sobre esse lance dos bônus. Falei no bloco 2, mas eu vou explicar essas vantagens agora na minha consideração final. Mas faça isso. Tenha as cartas que fazem, que otimizem as ações. As opções de ações. Você gastando menos recursos. Essa é a minha dica. Agora sobre o que eu achei do jogo. Pra começar, minha nota é 8.8. Eu gostei absurdamente de Enders Winter Paleoamericanos. E o porquê disso? Gosto de jogos de alocação de trabalhadores? Gosto. Ele tem o controle de área, que é da minha mecânica favorita. Mas não é a mecânica principal do jogo. Ele tem várias micromecânicas acontecendo ali. Vários jogos. Tem um pedacinho que vai lembrar o Terru Tchokan. Tem um pedacinho que lembra jogos de controle de área e de influência de área. Vai ter várias coisas acontecendo. A coisa da pontuação lá. Que você vai fazendo as oferendas. Lembra muito o Cyphe. De como você melhora a pontuação das coisas que você tem. Enfim, ele vai lembrando várias coisinhas pra você. O lance de limpar o tabuleiro parece o Terra Mística. Onde você vai otimizando as suas ações. Pra melhorar o seu income na fase de eclipse. Que é uma das fases principais do jogo. Mas o que me ganhou? Eu gosto de jogos de alocação de tabuleiro. De alocações de trabalhadores. E gosto daqueles que não tem aquela correria pra ser o primeiro. Tem jogo que se você não pegar a ação de primeiro jogador. Pra ser o primeiro jogador na próxima rodada. Você não consegue fazer determinado tipo de ação. Você fica preso. Você tem sempre que pelo menos em alguma vez no jogo. Ser o first player. Ser o primeiro jogador. Pra poder fazer aquela ação. Porque se não, todo mundo sempre vai lá. Isso é uma prática que eu não gosto. E o Andres e o Inter não tem isso. Todo mundo pode ir em todas as ações. Desde que você tenha lá o seu trabalhador pra alocar. A diferença é. Quem vai primeiro faz essa ação com bônus. Quando você chega no final. Você ganha um bônus em cima do que você está fazendo. E isso é maneiro também. Ele privilegia o cara que não. Eu vou fazer essa ação aqui primeiro. Eu vou abrir mão de fazer uma outra nesse turno. Pra fazer essa ação e ter o bônus. Então meio que na primeira rodada. Você faz essa análise. De qual ação eu vou fazer. Pra tentar ganhar o bônus. Pra poder pelo menos ter um bônus na minha vez de jogar. Isso não importa. Se você está em primeiro ou em quarto. Se você fizer em quarto. Você vai ter só uma ação. Disponível com bônus. E todas as outras você pode fazer. Mas vai ficar sem bônus pro final da ação. Eu gostei muito disso. Eu acho isso bem interessante. Acho isso bem bacana pro desenvolver do jogo. Que não fica ninguém fazendo uma ação merda. Só pra poder pegar a ação de primeiro jogador. E poder ser o primeiro jogador na próxima rodada. Então só nisso você já me ganhou. A mecânica que você vai fazer do controle de área ali. Eu gostei bastante. Mas tem que lembrar que ela só funciona no eclipse. Então é sempre bom isso no jogo. Que você já faz alguma coisinha no mapinha ali. Pra ganhar alguma coisa na fase de eclipse. E uma outra coisa importante também. As cartas elas tem duas funções. Uma função durante a rodada normal. E uma função na fase de eclipse. Isso é bacana. Porque quando você compra as cartas. Às vezes tem um jogo de deck blind. Que você compra a carta. Que naquele momento não vai te ajudar em nada. Porque ele precisa combinar com uma outra carta que vem. Então você tem que esperar a carta ir pro cemitério. Pra você depois reembaralhar. E torcer pra elas virem juntas. Nesse jogo não. Você compra. Ele vem pra mão. Você pode escolher e falar. Não, essa carta aqui vai ficar guardada. Não vou utilizar na locação. E vou deixar pra ela poder fazer a parte de eclipse dela. Pra ela poder vir trabalhar no eclipse. E isso é bacana. Por mais que você não ganhe o leilão do eclipse. Pra ser o primeiro a fazer. É bom sempre você ter alguma coisinha pra acontecer ali. E essa dualidade das cartas de alocação. É muito maneiro. Tá? É uma coisa que eu gostei bastante. Porque faz você pensar nelas de duas maneiras diferentes. As cartas de tribo, né? Eu esqueci na hora que deram. Que não tá essas cartas. Você pode fazer. Que vocês vão ganhando. A carta de cultura. Lembrei. As cartas de cultura. São bacanas pra acelerar o jogo. Pra fazer você otimizar suas ações. E conseguir ganhar mais recursos. Então vale a pena você também fazer a ação do trabalhador. Ou seja, vale a pena fazer tudo. A fase de caçada é muito bacana. O que você tem que fazer na fase de caçada. Que você escolhe entre. Ou eu faço o set collection dos animais. Pra ganhar mais pontos no final. Ou eu caço esses animais. Pra eles poderem virar recursos pra mim. Eu tenho que ficar ponderando sobre isso também. Quando você joga com o jogador de caçador. A caça é mais fácil. Então você vai ter que estar sempre cansando nisso. Quando você joga com o artesão. O lance de você fazer a sua cultura. As cartas de cultura. Você consegue fazer mais fácil. Então como é que eu gerencio? É bem bacana. É bem gostoso. É um jogo que foi unanimidade. Unanimidade na fiel. Quando a gente jogou. Geral curtiu. Geral achou bem gostoso. O jogo bem bacana. E pra completar a cereja do bolo. Ele vem com um insert maravilhoso cara. Ele vem com um insert tirado. Pra você já botar tudo separadinho. Tudo bonitinho. Tudo na caixinha ali de plástico. Fechou tudo. Não tem estresse. Tu faz o setup rapidinho. Ou guarda tudo rapidinho. É bem bacana. Então quem viu o vídeo do unboxing. Que eu botei já no canal. Dá uma olhadinha lá. Que eu mostro esses componentes. E depois eu vou mostrar pra vocês também. Como é que ficou fechado. Como é que ficou tudo destacado. Tudo resolvido. Então a gente já tem um problema seríssimo. Nas primeiras semanas do ano. A gente já tem um jogo que vai ser top 10. Eu acho muito difícil aparecer 10 jogos esse ano. Que tirem o Enderys Winter do top 10. Agora qual a situação que ele vai ficar. Vai depender do resto do ano. Pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei esse ano. Tá. Se eu tivesse jogado ele no ano passado. Ele ficaria em top 10 também. Beleza. Gostei bastante. Mais uma vez minha nota. 8.8. Só sucesso. Se você curte a alocação de trabalhadores. E gosta de outras micros mecânicas acontecendo. Como deck building. Controle de área. Cola no Enderys Winter. Que é jogão. Bem rapaz. A gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal. Se inscreva. Dá essa moral pra gente. É fundamental. Tem um número de inscritos altos. Dá aquele joinha. Pra fortalecer. Comenta aí. Se você já jogou Enderys Winter. O que você achou do jogo. O que você espera desse jogo. Ele tá chegando aí. Pelo que eu vi. O preço dele tá honesto. Passou de 500 prata. Nesse mundo normal que a gente tá vivendo. O preço tá bem bacana. Na descrição do vídeo também. Tem um link do nosso patrocinador. Pra você poder comprar o jogo por ele. Fortalecer ele. Que ele fortalece a gente. E fica todo mundo feliz. Beleza. Beijão. Forte abraço. Até mais.